Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a perspectiva política e eleitoral do Brasil. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Sérgio Montenegro, jornalista e também o cientista político Sérgio Ferraz. Mas terminamos o bloco anterior falando da intervenção no Rio de Janeiro, de como essa intervenção pode ser uma peça estratégica na atual conjuntura política e com que propósitos ela teria, enfim, teria sido posta, teria sido colocada. Eu vou passar a palavra agora para você, Sérgio, por favor. Veja só, o primeiro ponto, e que eu já havia comentado isso no blog, inclusive, por como é estranho que você vá definir uma intervenção à noite no Palácio do Alvorada, você reúne o ministro da Defesa, o secretário de Segurança Institucional, os militares e o marqueteiro Alcinho Moco, marqueteiro do PMDB e de Temer. O que é que o marqueteiro estava fazendo numa reunião privada sobre uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Claro, a reforma da Previdência naufragou. Michel Temer precisa sorrir a popularidade dele e ele resolveu virar a pauta. O Palácio do Planalto, assim como o PMDB, receberam pesquisas que dizem que segurança pública é hoje o assunto palpitante e não precisa nem fazer pesquisa para isso. Mas eles têm as pesquisas. Então, o que é que acontece? Vamos virar a pauta. Nós naufragamos com a reforma. Não temos os 308 votos. Não vai passar. Nós temos o presidente da Câmara que tornou-se adverso a nós, que o Rodrigo Maia hoje quer porque quer descolar de Temer. Ele precisa descolar de Temer porque senão ou ele afunda junto ou ele não é candidato, que é o que ele está querendo ser. Então, eles viraram a pauta, jogaram a pauta para a segurança pública, que é uma pauta muito mais palatável à sociedade. E aí, decreta a intervenção no Rio de Janeiro. Por quê? O presidente Michel Temer, ele precisa manter o legado dele, se não por ele próprio, por algum candidato apoiado por ele. Ele já falou, já confidenciou algumas pessoas que se ele passar dos dois pontos de popularidade, dois pontos no índice de popularidade, ou seja, mais de 10% de popularidade, ele mesmo pode ser o candidato, pode tentar a reeleição. Então, uma vez que a segurança pública é uma pauta que dá gás nisso aí, a jogada foi toda política. A questão da intervenção, ela poderia ter acontecido seis meses atrás. A situação no Rio de Janeiro não mudou. Histórica. A única coisa que aconteceu foi que no carnaval a mídia deu mais em cima porque a cidade maravilhosa estava cheia de turistas e cheia de arrastão. Mas isso tem acontecido, mataram mais de 100 policiais no passado, turista morreu em favela. Por que essa intervenção não foi decidida seis meses antes? Porque só se tratava de reforma da Previdência. Agora, que a reforma da Previdência naufragou, precisa se dar atenção a alguma pauta nacional para tentar sorreguer a imagem do presidente Temer, que é o presidente mais impopular da história recente. Inventar um plano real. Inventar um plano real. Um plano real, como o Fernando Henrique inventou um plano real. Ô, Sérgio, aí deixa eu trazer então para a sua fala a possibilidade de Temer como candidato à reeleição. Veja, Estela, aparentemente um presidente que tem uma impopularidade tão grande, tão inédita, ele aparentemente não teria chance nenhuma. Mas a gente precisa ver o seguinte, essa é uma eleição diferente. É uma eleição de uma extrema fragmentação. Se a gente tira Lula do páreo, ainda que ele tenha um candidato substituto que vai ser apresentado ao país, a gente vai ter aí cinco, seis, sete candidatos ali na faixa do 10, entre 8, 12, 14%. E a gente imagina que se a gente chega às vésperas do segundo turno com vários candidatos mais ou menos na margem dos 10%, quem vai ao segundo turno é meio lotérico. Se Bolsonaro se desintegrar um pouco, por falta de estrutura partidária, por falta de tempo de televisão, por falta de dinheiro, por falta de discurso, já que o governo agora mudou a agenda, né? Perdido o jogo da Previdência, muda-se o jogo. O PMDB é profissional. Nem sempre dá certo para o Brasil, mas geralmente dá certo para eles. Então, o que a gente tem? A gente tem um cenário que quem conseguir pontuar 10%, 12%, 14%, pode ir sim para o segundo turno. A gente sempre tem que lembrar, e isso é uma coisa que me causa preocupação, de que uma derrota do grupo do Planalto não é uma derrota normal. Às vezes, comparam o governo Temer com o governo Zé Sarney. Zé Sarney podia perder e voltar para casa. Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco e outras pessoas que estão no núcleo do poder sabem que no dia 1º de janeiro de 2019, eles vão enfrentar um judiciário que está forte e que está louco para mostrar que não tem um viés partidário, que está atacando várias siglas. Então, eles sabem que há um risco de prisão. Então, imagina, você sair do Planalto para a cadeia, ter o mesmo destino de Eduardo Cunha. Esse grupo, portanto, está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Está disposto, inclusive, a fazer do drama do Rio de Janeiro, como o Sérgio falou, um instrumento eleitoral. Porque todos os especialistas em segurança pública são unânimos em dizer que qualquer ação na segurança precisa de planejamento, precisa de inteligência e precisa do Estado atuando transversalmente. E participação da sociedade, né, Sérgio? Com participação da sociedade civil, com uma discussão muito grande. Não se decide de uma maneira improvisada. Mas eles foram capazes de fazer isso. Não há um plano de intervenção no Rio de Janeiro. Não há um plano. Está claro que não há. Não há. Então, diante disso tudo, o que é que a gente vê? A gente vê o governo com audácia suficiente para tentar mudar a agenda numa tentativa desesperada de salvar a própria pele. E pior que isso, a gente vê que essa jogada pode, inclusive, render alguma coisa. É claro que a intervenção pode se desmoralizar rapidamente. Mas é possível também que no curto prazo haja um efeito, digamos assim, de alívio de curto prazo. A demonstração de força pode levar o crime organizado a recuar, principalmente quando o crime organizado sabe que essa é uma ação que vai durar algum tempo e que no ano que vem as coisas vão voltar a funcionar como sempre funcionaram. Isso pode render voto? Sim. Se você somar isso, só para eu concluir, Estela, se você somar isso a alguma melhoria por conta da economia, não é improvável que um candidato apoiado pelo governo possa disputar uma eventual vaga do segundo turno. A classe média pode comprar esse discurso da intervenção no Rio de Janeiro com a mesma facilidade que comprou aí o discurso da anticorrupção que foi vendido para ela? Eu acho que já está comprada, já foi vendida e já foi comprada pela classe média. E outros setores da sociedade, né? Enfim, porque a questão da criminalidade, da violência é um problema do país, né? Que no Rio de Janeiro talvez seja a ponta do iceberg, mas o problema é um problema que atinge vários estados, né? A gente tem forças federais, por exemplo, nesse momento no Ceará, né? Algo que não está na agenda, na pauta da discussão, porque, enfim, uma intervenção federal se sobrepõe, em termos de iniciativa, de ação, a uma participação de forças federais no Ceará. Mas é um problema que atinge todo o país. Agora, é uma tentativa ainda, a gente pode acrescentar, de se apropriar desse discurso que tem apelo junto à classe média e a outros setores, que era o discurso que estava colado apenas em um único pré-candidato, no Bolsonaro. Ele tinha o monopólio desse discurso. Ele reclamou, inclusive, já foi para o jornal dizer que também estava roubando o discurso dele. Pois é, então, o governo tenta se apropriar. E isso, claro que isso tem um objetivo político e, mais do que político, eleitoral. Agora, pode ser um tiro pela culatra, né? Porque, vamos dizer que, do ponto de vista do que espera o governo, a intervenção no Rio de Janeiro seja bem-sucedida, até quando durar, né? Enquanto durar, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer, basta ver que outras iniciativas foram tomadas e não resolveu o problema no Rio de Janeiro. Isso vai fortalecer ou enfraquecer o discurso do Bolsonaro? Não sei. Acho que pode fortalecer, porque ele pode colocar muito claramente de que tinha absoluta razão de que o problema do país é a ausência de forças militares ou de um Estado forte atuando de forma militarizada para resolver o problema da população. Não só da violência, como da criminalidade e a questão social também. Então, o próprio Bolsonaro pode se beneficiar de um eventual sucesso, sob a perspectiva do governo, repito, dessa intervenção federal. Quer dizer, o jogo não está jogado, né? É uma faca de dois gumes que o governo está enfrentando ao fazer a intervenção. Ele pode se beneficiar, mas pode fortalecer uma posição que, historicamente, já vem defendendo essa ideia há muito tempo. Assim como o insucesso também pode fortalecer o Bolsonaro, porque, enfim, ele vai apontar que já devia ter sido tomadas essas medidas há muito tempo, que o tema é fraco e que a solução não é só para o Rio de Janeiro, a intervenção, mas é defender para o país inteiro. Eu não sei se vai dar tempo de você responder, porque a gente tem um minuto e meio para terminar esse bloco. A quem interessa a candidatura de Jair Bolsonaro? Interessa as pessoas que, bom, primeiro que tudo, essas pessoas que a gente falou agora que estão iludidas com esse discurso da força, com esse discurso da radicalidade, que só se resolve as coisas da forma mais rigorosa possível, vamos dizer assim, para usar um nome tranquilo. Só completando tudo, ele falou, o Bolsonaro andou dizendo por aí que ia soltar panfleto na Rocinha, dando duas horas para os criminosos se entregar, senão ele metralhava a Rocinha inteira. E teve gente que apaldiu. Então, essa coisa de eu estou dentro da minha casa, estou na minha segurança, mas eu quero sair para a rua e ter segurança também, essa coisa da transversalidade que o Sérgio falou é muito séria, porque não adianta se resolver na força se você não resolve as causas do problema. A intervenção em si, ela é ruim por isso, porque a intervenção, ela necessitaria ser uma intervenção social, na educação, na saúde, enfim, aquilo que a gente já sabe. Então, o discurso do Bolsonaro é um discurso simplista, é um discurso imediatista, mas que atinge em cheio a pessoa que tem medo de sair de casa, a pessoa que tem medo de ser roubada no trabalho, aquelas pessoas que se deixam levar pelo discurso de que a esquerda lascou o país, a esquerda acabou com tudo e agora tem que entrar nesse jeito radical de direita, de Bolsonaro. Esse discurso interessa muita gente iludida. E a gente saiu da ditadura militar sem constituir uma justiça de transição, nem trabalhar para construir uma cultura democrática. Nem transversal. A gente não tem uma cultura democrática, então, esse apelo do uso da força, do autoritarismo é muito forte. Vem lá de trás ainda, né? Vamos fazer mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco, não saia daí o tema de hoje do Opinio Pernambuco, são as perspectivas políticas e eleitorais do Brasil. A gente volta já. Música Música